Música Ok Ok Transparente, vamos lá Pode sentir De novo Toc, 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 toc Toc, toc, toc Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc, toc Tudo bem? Toc, toc, toc Olá Tudo bem? Você veio pro exame dos nervos cranianos Você já sabe como funciona, né? Então Vamos começar Eu vou começar Primeiro Com a visão Tudo bem? Então vamos lá Eu quero que você olhe Para a luz Está muito forte Deixa eu pegar a outra Deixa eu pegar essa daqui Está melhor Certo? Então vamos lá Está muito forte E agora? Redondo 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 Quadrado 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 Até agora tudo bem? Eu vou chegar um pouquinho mais perto vedo Você se adaptou a essa aqui, né? Cadê essa daqui? É muito forte Muito forte Certo Bom, vamos para o segundo teste da visão Vamos lá Aqui 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 Ao contrário Certo Agora vamos fazer Do paladar Tudo bem Bom, eu vou Colocar esse aqui na sua boca Na sua língua E eu quero que você me fale O gosto Tudo bem Vamos lá Abre a boca Mais um pouquinho Isso Qual gosto? Gengibre Tem também Mais três Mel É É mel Própolis Roma E gengibre É Até que você fez bem Esse é um pouco difícil, né? Vamos para o segundo Eu vou colocar esse palito na sua boca Eu quero até onde você consegue sentir Tudo bem Pode abrir Aqui Outra vez Isso Bom Agora vamos fazer do olfato Tá bom? Eu vou te dar três E eu quero que você me fale O cheiro dele Tá bom? Vou começar com o primeiro Pode sentir E aí Abacaxi Certo? Vamos para o segundo Ele é verdinho Ele é um pouco mais espesso Transparente Vamos lá Pode sentir De novo Qual o cheiro? Hortelã Certo E agora O último Esse também é transparente Vamos lá Sente, pode sentir O que que é? Baunilha Baunilha Certo Bom Agora vamos para a audição Eu vou falar alguma coisa no seu ouvido E você vai me falar Se está muito alto Ou baixa Tá bom? Vamos lá E aí? Está bom? Deste lado Tudo bem? Certo Agora eu vou colocar a mão E você vai me falar Se você consegue escutar da mesma maneira Deste lado Atrapalhou muita coisa Deste lado Muita diferença Muita diferença Não, né? Certo Nesse aqui Nesse Tudo certo Bom, então agora vamos para o último É o tato Eu vou tirar Só que essa do tato Eu vou fazer um pouco diferente hoje Tá bom Eu vou tocar no seu rosto E você vai me falar Como que está a sensibilidade Eu vou usar as minhas mãos Então vamos lá Tudo bem? Deixa eu ver Deu para sentir Certo? Esta é um É um novo Vamos dizer uma nova maneira De sentir o tato Só que no seu rosto Bom Nós acabamos por aqui Eu vou fazer a sua avaliação E te mando por e-mail Tudo bem? Mas pelo que deu para ver Está tudo certo Como da última vez Obrigada por ter vindo Mais uma vez aqui Beijos, beijos E até a próxima Tchau.